Pega o cartaz do Direita São Paulo, rasga e joga, olha só, de forma bem pacífica. Olha que cara pacífico, né? Não, mas o pessoal do Direita São Paulo aqui é agressivo, é aquela coisa toda. E aí começou a confusão, né? Eles foram pra cima, olha só, a galera do MBL aqui, tudo de boné vermelho e o pessoal na frente, ó. Tudo indo pra cima do Direita São Paulo. Ah, peraí, eles falaram que foi o DSP quem tinha atacado. Olha só, olha o que puxou o cartaz, todo nervosinho, calma. Chegaram até a puxar ele pra trás, olha só como ele tá nervoso. Tá nervoso, tá que não se acaba, mona, fica calmo. Desse jeito você vai acabar se prejudicando. E aí foi todo mundo pra cima, os brutamontes, todo mundo indo pra cima. Alta lasqueira, mas eu pensei que fosse o Direita São Paulo, que fosse agressivo. Pessoal indo à torta e ao Direita atacando. E detalhe que não é qualquer um, eu também desses caras, bicho. Gente, se liga, de onde vem isso daí? O MBL tá pagando agora a sindicalista? É possível. Só os brutamontes pra cima do Direita São Paulo. É, e falando que a gente que tinha atacado. Continuando aí. Não querem mudar o Brasil. Pessoas que aparentemente querem vai dar o direito na força. Não é por aí, meu amigo. E o empurra, empurra, continua. Pra cima de quem? Pra cima do pessoal do Direita São Paulo. Bom, a Jovem Pan falou que a culpa foi nossa, assim como boa parte dos veículos de comunicação. Olha só que forma amigável de mostrar pros outros. Mostrando o dedo, né? Chamando pra treta. Mais uma vez, a narrativa de vitimistas não deu certo. E por falar em vítimas, você já tem uma nova defensora. Parabéns, ó. Conseguiu lhe emocionar até mesmo a Maria do Rosário, ó. Pode pegar que é de graça. Ela advoga pra vocês. Afinal de contas, a Maria do Rosário é especialista em advogar pra quem não presta. E é claro, antes de falar que um dos meus assessores foi preso, isso é mentira. A mais absoluta mentira. Ninguém do Direita São Paulo foi preso. Quem deveria ser preso é o Renan Santos, que tá devendo a alma até com o diabo. E antes de vocês virem falar comigo a respeito dessa questão de, ah, unir a Direita, ou você une a Direita com quem realmente é de Direita, ou você não se mistura com quem propaga mentira, porque isso não é fazer união de Direita.